Olá, alunos do primeiro ano da cidade de Peró. Vamos continuar a nossa sequência das aulas das aprendizagens de João Pedro. Hoje é aula 2. Vamos lá? Lembrando que na aula passada nós aprendemos os números até o 10. Se você não assistiu, assista, volta lá, para tudo aqui, assista primeiro ela, a outra aula, para depois continuar com esta. Combinado? Então tá. Vamos para o próximo aqui. Coleções de miniaturas de João Pedro. Gente, como eu falei na outra aula, João Pedro é um menino que ele gosta de quando são reais, são grandes, mas para fazer uma cópia dela, fazem pequena. Por exemplo, um carro. Um carro, né? Olha o tamanho do carro. Mas uma miniatura de carro. São carrinhos pequenininhos de brinquedo, ok? E ele tem uma quantidade, olha, de uma coleção. E agora, você que está aí com o seu livro e com a sua energia para aprender, conte quantas miniaturas de carros João Pedro e sua mãe organizaram. Então, conta aí. E registre a quantidade no quadro azul. No livro de vocês, embaixo dessa foto, com os carrinhos, desse desenho com os carrinhos, tem um quadradinho azul aí. Vai colocar a resposta ali dentro, ok? Não é fora não, é dentro do quadradinho. E vocês vão contar com muita calma cada carrinho do João Pedro, tá? O que que é registre? Registre é anotar, é marcar. Então, respira fundo, começa a fazer a contagem e só depois marca a resposta aí no quadrado. Combinado? Então, vamos lá. No exercício 2, João Pedro organizou as miniaturas de aviões. Quantas ele tem? Registre o resultado no quadro vermelho. Olha aí, meu povo. Ele coleciona carrinhos, ele coleciona também aviões. O que será mais que ele coleciona, hein? Esse João Pedro. Vamos contar com muita calma, muita calma, cada aviãozinho dessa coleção. Respira fundo, se concentra, lápis na mão, livro aberto e comece a contar calmamente. Vai contando, 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 contando. Quando você chegar ao final, você conta de novo, pra ter a certeza de que você contou certo. Ai, mas professora tem que fazer duas vezes essa atividade? Uhum, tem que fazer sim, sabe por quê? Que pode acontecer de você esquecer de contar algum aviãozinho. Então, conta duas vezes só pra ter certeza. Ai, se os resultados forem os mesmos, ai você coloca no quadrado vermelho, que está embaixo da coleção. Combinado? Então, para o próximo. Exercício 3. Olha, este exercício, meu povo do primeiro ano da cidade de Peró, é muito fácil, esse exercício. Juliana mostrou a seu filho, João Pedro. Ó, Juliana é a mãe do João Pedro, vocês entenderam aí, né? Uma sequência de números. Professora Josiane, o que quer dizer a sequência de números? Sequência de números é algo que está um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Então, eles têm uma sequência, uma fileira, ok? E pediu a ele que indicasse, o que quer indicar? Mostrar, os números que ela fosse dizendo. Então, meu povo, ela foi falando pra ele, ah, qual é o número 2? E ele mostrou pra ela o número 2. Ela perguntou qual é o número 7? Ele foi, mostrou na sequência, pra ela, o número 7. Ela queria ter a certeza de que ele realmente sabia os numerais. Então, agora, vocês farão a mesma coisa que o João Pedro. Também vão contar, olhar a sequência com muita calma. E eu vou falar alguns números aqui e você vai apontar, vai anotar aí no seu livro. Vai fazer um pontinho nele. E depois você pode fazer esta brincadeira também com uma pessoa aí que mora com você. Você pode pedir pro seu irmão testar você. Olha, fala pra mim o número tal. Aí ele vai falar e você vai tentar descobrir qual é. Tá? E indicar o número certo. Se você errar, o que vai acontecer? Não se preocupe, você vai aprender. Porque se você errar, você vai saber que não é mais aquele. Então, você vai aprender o certo. Então, vai com calma. Se errar, saibam que aí vocês vão aprender. Ok? Vamos lá. Respira. Estão preparados? Eu vou falar três números pra vocês. E vocês vão marcar esses três números que eu vou ditar aqui. Bom, depois vocês pedem pra professora ver se está certo. Ou algum adulto aí da casa. Vocês vão marcar para mim o número três. Põe aí um pontinho. No número três. Hum. Eu não vou dar muito tempo pra vocês pensarem, não. Vai ser bem rápido. Pronto? Já deu, né? Agora, vocês vão marcar para mim o número oito. Não vou esperar muito, não. Vou dar um tempinho só pra vocês pensarem. Final. Eu acho que vocês já aprenderam, hein? Agora, vocês vão marcar o número um. Muito fácil. Muito fácil. Marcaram? Tenho certeza que já, né? Será? Então, se vocês marcaram, terminaram aí, pede pra alguém dar uma ajudinha pra você, conferindo se está certo e continuando a brincadeira. Combinado? E é isso. Essa aula acabou. E vamos nos encontrar na próxima aula. Na aula três. Beijo para todos vocês. e vaiаться. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.